GANALDO CHEFE, O AMAZONENSE ESTOURADO Atualizado e atualizado novamente Na base ela brotou, conversa de um se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, conversa de um se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Na toque preta, com o popô, ela desceu Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E se vai dar pra vocês, não esquece de tirar Tireco, vamos, rebrir, só os derivais Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de macete Conversa de um se envolveu Conversa de um se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Na toque preta, com o popô, ela desceu Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de macete Na xeré com o bambu, geme, então geme embaixo É só uma vez, vida, pra não se apaixonar Se a gente se apaixonou por mim Balança, balança, balança Eu posso falar, eu simplesmente sou Se a gente se apaixonou por mim Canal do Cécio Balança, balança, balança Lancei esse, aqueci-me pra tu descer De levinho pega seis Faz a fila que o clima tá gostosinho Hoje é dia de baile, eu vou ligar meu paredão Fica à vontade, tu vai descer o borrão Desce, 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 vai menina Desce, desce, você tá bem novinha Desce, desce, você tá bem por cima Desce, desce, vambora Desce, desce, você tá bem novinha Desce, 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 pra cima Desce, desce, sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Balança, balança, balança Lancei esse, aqueci-me pra tu descer De levinho pega Faz a fila que o clima tá gostosinho Hoje é dia de baile, eu vou ligar meu paredão Tranquilo e fica à vontade, tu vai descer o borrão Desce, 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 senta, vai novinha Desce, 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 senta, vem por cima Desce, desce, rubão Desce, desce, senta, vem por cima Desce, desce, joga pra cima Rubão Já sei, já sei Swing não, swing não Balança, balança, balança Ela é de ares Me deixa nos ares Não tem coração Dá bingo ao leão Ela pensa sars Serenha nos mares Seu gemido é uma canção Seu corpo é um violão Se ela não deu corda Acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 bá Mais O que será que passa na cabeça dela? E sabe quem é a monalisa da favela? Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Deu de mil a zero Naquele da unida beat O que será que passa na cabeça dela? E sabe quem é a monalisa da favela? Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Deu de mil a zero Daquele da unida a mentir Começou, vai lá Da cinco e sete Eu gostei Balança, balança, balança Se ela não me acorda Acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Mas, bá, 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 bá O que será que passa na cabeça dela? E sabe quem é a monalisa da favela? Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Deu de mil a zero Naquele da unida beat O que será que passa na cabeça dela? E sabe quem é a monalisa da favela? Tocaram o Deus de dez E ainda me escutando esse beat Que eu de mil a zero Naquele da unida a mentir Canal do chefe Paga se quiser me ver Papo de um milhão numa semana Paga se quiser me ver Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão conversar te comprou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ô nós marola como pode Fiquei milionário antes dos 26 anos Eu vou deixar meus cria-forte Eu tô com o gordinho e eu Marola, marola, marola Marola, marola, marola 100% estúdio, vai! Paga se quiser me ver Papo de um milhão numa semana Paga se quiser me ver Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o Versace comprou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ô nós marola como pode Fiquei milionário antes dos 26 anos Eu vou deixar meus cria-forte Eu tô com a Leilson e eu Vou marolar, marolar, marolar Simplesmente eu super gostei A cara chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigos privadão já já vai cantar lhe rir A visa vai que vai não quando a tropa toda sair Ela vem pra tá no meu setor Roumando cã que puxado lança Ela rebola na minha PD Pra mostrar como ela dança Já dê efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave morador Ela sinto a circolança Ela vem pra mostrar no meu setor Roumando cã que puxado lança Ela rebola na minha PD Pra mostrar como ela dança Então já dê efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave morador Ela sinto a circolança Balança, balança, balança Acaba chorando a piqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia estar aqui Meus amigos privadão já já vai cantar lhe A risa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem pra dar no meu setor, fumando canque, puxando lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança E a defeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave morador, ela senta a circulança Ela vem pra dar no meu setor, fumando canque, puxando lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança E a defeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave morador, ela senta a circulança O que é que nós vai fazer? Fala pra hora, eu vou te levar Vamos pro meu apego ou maresia pra ver no mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar E onde cê quer me ter? Fala onde cê quer me dar Eu vou te pagar que é pra não te machucar Se sinta a vontade quando quiser gritar O tempo não volta atrás, vou aproveitar E lá... Tem que desistir, tem que desistir Que eu quero você desistir só Nós dois juntos em outro lugar E balancei esse vídeo! Se é 100% Vamos! O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Falando pro meu apego ou maresia pra ver o mar Quem é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Onde cê quer me ter? Fala no ouvido do PH Oh, ah! Eu vou te pagar que é pra não te machucar Oh, ah! Se sinta a vontade quando quiser gritar O tempo não volta atrás, vou aproveitar E lá... E lá... Vem desistir, vem desistir Vem desistir, vem desistir Eu quero você desistir só Oh, vem desistir só Oh, vem desistir só Usando atualizado Ela mente pro pai dela Vem desistir pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roçar no pé Ela mente pro pai dela Ela mente pra mãe dela Oh, vem aqui pro baile Pra roçar no peitão dela Pra sarra, pra sarra Sarra no peitão Pra sarra, sarra, sarra Sarra no peitão Oh, pra sarra, pra sarra Oh, sarra no peitão dela Oh, pra sarra, pra sarra Pra sarra no peitão dela Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roçar no peitão Ela mente pro pai dela Ela mente pra mãe dela Oh, vem aqui pro baile Pra roçar no peitão dela Pra sarra, pra sarra Sarra no peitão Pra sarra, sarra, sarra Sarra no peitão Oh, pra sarra, pra sarra Ou sarra no peitão dela Ou pra sarra, pra sarra Ou sarra no peitão dela Balança, balança, balança É 100% O meu coração congelou No tempo que ela me deixou Eu tô saindo pro bailão Agora é só pegação Ouvi ficar comigo Já me prepararão Ouvi ficar comigo Já é avisada Na sequencinha Botadinha Nas malvadinha A passada de liga faz a tremedinha Na sequencinha Colocadinha Nas malvadinha A passada de liga faz a tremedinha Na sequência, sequência Na sequencinha 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 Essa aqui é a nossa vida Ei, ei, ei Eu gostei 5% Estudio Começou balança 5% Oi, o meu coração congelou Oi, o tempo que ela me deixou Eu tô saindo pro bailão Eu tô saindo pro bailão Agora é só pegação Ouvi ficar comigo Ouvi ficar comigo Já me preparada Ouvi ficar comigo Já é avisada Na sequencinha Botadinha Nas malvadinha A passada de liga faz a tremedinha Na sequencinha Colocadinha Nas malvadinha A passada de liga faz a tremedinha Vai Na sequência, sequência Na sequencinha Na sequência, sequência Na sequencinha Na sequencinha Na sequencinha Na sequencinha Ó o balanço Sim, ô Uh Eu lhe fiz um convite Malicioso Não vou negar Porque eu sei que é gostoso Eu vou colar no teu apê Daqui a pouco eu broto aí Avisa o porteiro que eu já vou subir Me espera com aquele perfume E aquela lanjeir Vou te preparar Porque eu vou te botar E eu vou te botar Pra cima! Eu vou te botar E eu vou te botar E porque eu vou te botar E eu vou te botar Eu vou te botar É porque eu vou te botar É porque eu vou te botar Se é 100% Swing não Valem E joga a mão pra cima e diz Ei, ei, ei Eu gostei Eu lhe fiz um convite Malicioso Não vou negar Porque eu sei que é gostoso Eu vou colar no teu apê Daqui a pouco eu broto aí Avisa o porteiro que eu já vou subir Me espera com aquele perfume E aquela lanjeir Vou te preparar Porque eu vou te botar Eu vou te botar Pra cima! Eu vou te botar E eu vou te botar E porque eu vou te botar Toma! Toma! Eu vou te botar Toma! Tchau!